Música Bancada Fretilin, exige o governo, estabelece Brigada Estrada. Lhe voce plenária semana, deputado Bancada Fretilin David Dias Mandati, exige o governo, estabelece Brigada Estrada, onde controla a estrada e retimorlaram, lhe o lhe o ensa atorralo manutenção da estrada. Deputado Neateten, lhe o estabelecimento Brigada Estrada, beleza fácil processo manutenção da estrada, não precisa tenderização. Além de deputado CNRT Domingos de Carvalho, exige o governo, que normaliza a inundação. Música 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 Sim, agora o governo sobre o安imento do governo, se formando uma fiscalização, se tudo para Fuckin, não. Se for, se for, a população, se for, A gente tem que aproveitar tudo. A gente tem que fazer o projeto de emergência, o que a gente normaliza, a gente tem que fazer isso para ver a população. Durante o Timor-Leste, o Conan, o governo se estabelece brigada à estrada. Não se concentra e controla a estrada. Também a maioria da reabilitação à estrada sempre lhe fosse tenderização. Fátima Pereira, Elio Gaiu, de Emen. Querida, Moutan e Ramota, Casanáfar, Manlewana. A estrada de direção Manlewana-Casanáfar nebeligamos o município e o tempo udam dificulta ter o movimento de transporte público privado no emalao em Sira. Também a Fátima refere-se do que a ponte ou de facilita a viatura no emalao em Sira até ultrapassa. Factos a tudo, o Dambot e a domingo resulta que a reta ida Moutan e a Mouta Casanáfar banheira a ultrapassa da Mouta Sorin. A habitante David Amara Lopes no dar viajante Roussisame Maidili preocupa a Tebes ou a condição. Também a tempo udam sempre lhe o risco do movimento da população no transporte público Sira e o município Maikapital Dili. Muita gente sempre preocupa a Tebes também ameaçamos a minha vida então a gente tem que fazer isso. Então a gente tem que, o governo tem que atender a gente também, nem votar, nem as votos. se não votar, nem o povo tem que atender a gente. Mas se não votar, não votar, nem o povo tem que atender a gente. Não tem que estar. Também tem que estar. A minha cara é que no lugar do povo quando vê se quando promete a gente a cara é que tem que atender a gente. O seu governo atender a gente promete a gente. Se não votar, não votar, nem o povo tem que atender a gente. Por observação de MN e a fatem refere, a comunidade lá em balão neve o transporte público no privado Sira tem que reencleor o de reenvolume bem menos mas foi em ultrapassa. Situição renação acontece a gente retina em rua Sanurxensia e a gente acontece a Mota Louribis na Rampirquique direção de Lisboaim. Ele o gaio e amém.